Daniel O Edito saiu Se você orar O meu vai te matar Ó rei Dário Eu não paro não Pois quem me chamou Me capacitou Ó rei Dário Vou pra oração Pois não tem leão E toque campeão Para de oração, Daniel Olha o leão, Daniel Eu não paro não Deixa-me matar Para de oração, Daniel Olha o leão, Daniel Eu não paro não Deixa-me matar O invejoso não aguenta E o fofoqueiro não suporta O mentiroso não aceita Quando vê Deus te livrar O invejoso não aguenta E o fofoqueiro não suporta E o mentiroso não aceita Quando vê Deus te livrar Eu vou andando de joelho Me arrastando de joelho Vou orando de joelho De joelho, de joelho É de joelho que o leão não vai matar É de joelho que a inveja vai quebrar É de joelho que o fogo vai pegar É de joelho É de joelho Quem quer vitória vai dar glória É de joelho Quem quer vitória vai dar glória É de joelho É joelho É joelho O invejoso não aguenta E o fofoqueiro não suporta O mentiroso não aceita Quando vê Deus te livrar O invejoso não aguenta E o fofoqueiro não suporta E o mentiroso não aceita Quando vê Deus te livrar Eu vou andando de joelho Me arrasando de joelho Vou orando de joelho De joelho, de joelho É de joelho que o leão não vai matar É de joelho que a inveja vai quebrar É de joelho que o fogo vai pegar É de joelho, é de joelho Quem quer vitória vai dar glória É de joelho Quem quer vitória vai dar glória De joelho Quem quer vitória vai dar glória De joelho É joelho É joelho Eu vou andando de joelho Me arrasando de joelho Vou orando de joelho De joelho, de joelho É de joelho que o leão não vai matar Não É de joelho que a inveja vai quebrar É de joelho que o fogo vai pegar É de joelho, é de joelho Quem quer vitória faz a glória de joelho É joelho, é joelho Quem quer vitória faz a glória de joelho É joelho, é joelho Mauro Diz Tamo junto, querido E aí